Bom pessoal, nesse vídeo eu vou tratar como fazer a impressão, então eu vou passar por todos os itens de uma lista, como fazer a busca, então eu vou procurar um determinado item, então eu vou tentar fazer um vídeo mais curto, então como passar por todos os itens e aproveitar essa ideia para poder procurar um determinado item. Só antes de começar, eu fiz algumas alterações com relação ao vídeo anterior, para que ele fique mais parecido com C Sharp e com Java, então a minha lista agora é lista pointer, antes ela era a lista propriamente dito, então eu criei uma variável chamada minha lista que está no endereço qualquer e o conteúdo dela é o endereço da minha lista em si, então eu tirei o laranjado daqui de cima, criei essa variável e coloquei uma seta, tá? Consequentemente eu não usei mais o init, eu usei o create e todos os lugares que passavam o endereço de minha lista, agora eu uso só minha lista, né? Porque ele já é o endereço em si, tá? Aqui eu criei, coloquei static nessas duas funções, só para garantir que as funções de init não possam ser utilizadas fora desse .c, tá? Isso daqui é um assunto extra, mas é o seguinte, é como cada arquivo .c é uma unidade de compilação. Se eu quero garantir que essa função não possa ser utilizada fora desse .c, eu coloco a palavra static nessa função, tá? Então se eu pegar uma função e colocar a palavra static, não adianta eu colocar ela aqui no .h, que eu não consigo usar ela do lado de fora, tá? É só uma segurança a mais, não é necessário colocar no código de vocês, mas já que a gente tá tendo oportunidade de usar aqui, eu vou colocar pra vocês terem uma ideia. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu quero imprimir um item da lista, e pra depuração eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, item lista imprime. Então é o seguinte, só pra depuração, como que eu vou fazer a impressão desse item da lista? Eu vou imprimir o endereço dela, desse item, eu vou imprimir o valor e eu vou imprimir o próximo, tá? Essa vai ser a informação que eu vou jogar na tela aqui. Então eu vou colocar aqui, %p pra poder imprimir o endereço, vou colocar %i pra poder imprimir a minha informação, e %p pra poder imprimir o endereço do próximo. Então vamos lá, eu mesmo, meu valor e meu próximo. Vou exportar essa função, e vamos testar. Então quem que é o primeiro? É o 15. O 15 é o A0, o próximo é o 48, que é o 10, e o próximo é o 3910, que é o 20, e o próximo dele é 0, tá? Então só pra poder mostrar a impressão de um item de cada vez. Como eu chamei três vezes, eu tô mostrando a informação três vezes aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero imprimir a lista inteira. Então eu vou criar uma função. Que agora eu vou imprimir a lista inteira. Então a primeira coisa que eu quero mostrar é quantos itens eu tenho na lista. Então vamos lá. E agora eu tenho que dar um jeito de percorrer todos os itens da lista. Então como que eu faço pra percorrer? Eu posso imprimir esse, depois imprimo o próximo, depois imprimo o próximo, o próximo, e por aí vai. Só que isso daí é bastante fácil quando eu já sei quantos elementos eu tenho. Desde que seja fixo, claro. Agora, vamos imaginar que esse valor é variável, como de fato é aqui, tá? Então eu tenho que dar um jeito de percorrer todos os itens da lista até eu chegar no último. Qual que é a condição de eu chegar no último? É que o meu próximo seja nulo. Então eu vou começar colocando essa condição aqui, ó. Porque enquanto o meu próximo for diferente de nulo, eu vou imprimindo. Então vamos supor que eu comecei aqui. O meu próximo é diferente de nulo. Então eu imprimi. O próximo é diferente de nulo? É. Então imprimi o próximo é diferente de nulo. Imprimi e por aí vai. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou falar que a minha variável próximo... Qual que é o próximo se eu nem comecei ainda? O próximo se eu nem comecei ainda é o primeiro. Tá? Então vamos supor, eu estou começando a querer imprimir. Qual que é o próximo que eu vou imprimir? É o primeiro. Então lista... Primeiro. Então vou colocar aqui, ó. Vou usar essa variável aqui por enquanto. Mas depois eu vou criar uma outra variável só pra gente entender. Então... Esse daqui seria o próximo item que eu vou imprimir. Como eu estou começando agora, o próximo item é o primeiro item. Então tá aqui, ó. Só que acontece que depois que eu cheguei no primeiro item, quem que é o próximo? É o próximo do item atual. Só que o item atual é o que está na variável próximo. Não tem nenhum problema em manter tudo na mesma variável. Só que eu vou criar uma outra aqui pra poder falar... Pra poder deixar mais claro o que é que eu estou querendo fazer. Então é o seguinte. Então eu vou falar que o atual... É o próximo. Tá? Então... Antes de eu começar a imprimir... O atual é o próximo que eu estou querendo imprimir. E quem que é o próximo efetivamente? É o próximo do atual. O atual. O atual. Então observe que nesse caso aqui, eu poderia fazer próximo, próximo. Não tem nenhum problema. Só que eu acho que fica mais interessante duas variáveis aqui, pra eu saber exatamente quem que é o cara que eu estou imprimindo agora, e quem que é o próximo que eu vou imprimir. Pra eu poder ir caminhando aqui, e olhando no depurador se tudo está funcionando como deveria. E agora eu não vou imprimir mais o próximo, eu vou imprimir o atual. E pra poder marcar o fim da impressão aqui, vou colocar umas linhas. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Exportar. Então vamos acompanhar isso aqui. Imprimir aqui as informações. E vamos entrar na lista efetivamente. Então olha só. Primeira coisa. Número de itens da lista. Que são três. Então número de itens na lista. Três. E agora eu vou começar. Antes de tudo, o meu próximo não é o primeiro. Que foi o que a gente discutiu agora mesmo. Então, quem que é o próximo? É o E0. Vamos dar uma olhada aqui em que é o E0. E0 é o 15. Então beleza. Ele tem que começar é do 15 mesmo. Porque olha só. A lista fala que o primeiro é o 15. Então vamos entrar aqui. Olha o atual. Vamos expandir aqui pra ficar mais fácil de visualizar. Ó, o atual é o 15. E o próximo? O próximo é o 10. Beleza. Que é isso mesmo. Só que eu quero imprimir o atual. Ó, beleza. 15. Agora, o próximo é nulo? Não, né? Porque ele é o 10. Então o meu atual é o 10. E o meu próximo é o 20. Vou imprimir o meu atual, que é o 10. 10 está aqui. Quem que é o próximo? O próximo é o 20. Então o meu atual agora é o 20. E quem que é o próximo? Ó, o próximo é nulo. Então, a próxima vez que ele voltar aqui, próximo está igual a nulo. Nulo é diferente de nulo? Não é. Então, isso aqui vai dar falso. Ele vai sair e vai imprimir essa última parte aqui. Então quem que é o atual? É o 20. Ele vai imprimir. Isso aqui vai dar falso. Saiu. Imprimiu. Imprimiu aqui o final da lista. Então, essa é a ideia de impressão da lista. Eu vou passar por todos os itens a partir do primeiro. E com isso eu vou imprimindo item a item. E como que eu faço a busca? A busca é exatamente igual a passar por todos os itens. Só que eu paro no momento que eu encontrar o item que eu quero. Então vamos dar uma implementada nisso aqui. Deixa eu só colocar o espaço aqui para o comentário. Que depois eu vou comentar as funções. Então, se eu estou procurando um determinado item. Eu quero esse item, né? Só que eu procuro o que? Pelo endereço? Não, né? Porque o endereço, cada vez que eu rodo esse programa, ele está em algum lugar diferente. Então eu tenho que procurar. É baseado no conteúdo da informação do item. Então ele é um dado item. Então o valor que eu quero procurar. E o que eu vou fazer? Vou pegar essa mesma ideia aqui. Só que ao invés. Toda hora eu esqueço disso aqui. Porque eu não estou programando em C Sharp. Estou programando em C. Então eu tenho que passar sobre qual lista eu quero operar também. Igual eu passei aqui. Eu tenho que passar aqui. Então vamos lá. Só que ao invés de imprimir. Eu vou comparar. Se o item que eu cheguei. É o item. Que. Que me interessa. Né? Porque se tem a mesma informação. É o item que eu estou interessado. Então. Se. O atual. É igual. Ao valor. Que eu estou procurando. Então eu vou retornar. O atual. Agora. O que que vai acontecer? Ele vai passar pelo primeiro. Segundo. Terceiro. E por aí vai. Se em nenhum caso isso aqui for verdadeiro. Então deixa eu colocar o comentário aqui. Retorno. Endereço. Do item lista. Caso. Os valores. De info. Sejam os mesmos. Agora. Se eu passei por todos. E não encontrei. Então. Se eu cheguei. Se cheguei até aqui. É. Porque não. Encontrei. Item. Vamos fazer um teste nisso aqui. Exportar. Então. Observe que eu peguei. Exatamente. A mesma ideia. De passar por todos. Só que ao invés de passar por todos. E imprimir. Eu vou passando. até chegar no item que eu quero. Então vamos supor que eu esteja procurando o 20. Então olha só. 15 é igual a 20? Não. Então vou para o próximo. 10 é igual a 20? Não. Então vou para o próximo. 20 é igual a 20? É. Então eu retorno. 40, 33, 4, 4, 5, 5. Essa aqui é a ideia. Então. Vamos exportar essa função. E vamos ver se ela funciona. Vou colocar aqui. E vamos lá. Vamos supor que eu esteja procurando o 15. 15. Vamos ver se ele acha. Então a primeira coisa. Vamos dar uma olhada aqui. O 15. Ele está no. É 8. 32 é 8. Então vamos ver se ele vai achar. O endereço busca item. 32 é 8. Achou. Vamos imprimir. Está aqui. Beleza. E o próximo do 15 é o B8. Certinho. Que é o 10. Vou fazer a mesma coisa. Do 10. Do 20. Só para ver se ele acha todos. E para um que não está na lista. Vamos dar uma olhada no 15. O 15 é o 50. Então achou aqui. 50. Beleza. Vou procurar o 10. Quem é o 10? O 10 é o 58. Achou. 58. Quem é o 20? 0,8. Vamos ver se é o 20. 0,8. Beleza. E agora eu vou procurar o 17. Ele eu não vou imprimir direto. Eu vou passar para vocês acompanharem. Então quem que é o próximo? O próximo é o primeiro. Que começa do 50. Vamos ver aqui. Do 50. Então vamos lá. O meu atual é o 15. O meu próximo é o 10. É o que eu estou querendo? Não. O meu atual agora é o 10. O próximo é o 20. É o que eu estou querendo? Não. O meu atual agora é o 20. O meu próximo é nulo. É o que eu estou querendo? Não. Então se eu cheguei aqui. É porque eu não encontrei. Retornei nulo. Então olha só. Endereço da busca. Nulo. E agora vamos dar uma olhada no que acontece nesse imprime aqui. Quando eu passo nulo. Olha só. Erro. De leitura. Por quê? Porque eu estou tentando acessar alguma coisa a partir do endereço zero. Eu fiz de propósito para vocês entenderem o que é que está acontecendo. Eu acabei de passar um apontador que está apontando para o endereço inválido. No caso o endereço zero de memória. Então o que eu tenho que fazer? Esse imprime aqui, ele não pode imprimir se for nulo. Por quê? Vamos explicar aqui. Não por conta disso, mas por conta disso e disso. Porque se isso aqui é zero, não tem nenhum problema. Nenhum, nenhum problema. Ele vai mostrar zero aqui. Igual a gente viu quando o próximo é zero. Só que acontece que se eu fizer endereço zero de memória, seta, info. No endereço zero de memória, não tem um item lista lá. Então eu não posso acessar essa propriedade aqui. Então eu vou criar um caso especial aqui. Então se for nulo. Vai imprimir zero. Se não for, vai imprimir igualzinho. Estava imprimindo antes. Beleza. Tranquilo? Então eu acabei de fazer a busca e a impressão. A ideia é a mesma, é passar por todos os itens. Um eu passo pelo item imprimindo e o outro eu passo pelo item comparando se é o que eu estou procurando. Se eu encontrei, eu retorno o endereço que eu encontrei. Se não é quem eu encontrei, se eu passei por todos e não é o que eu estava procurando, eu retorno nulo. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora em C Sharp em Java. Então vamos começar com o imprime. Aqui, eu não tenho condições de imprimir aquele pointer, tá? Porque eu não tenho esse conceito de endereço aqui. Então eu vou fazer algo similar, tá? Pra gente tentar pegar a mesma ideia aqui. Então vamos lá. Public. Como que eu chamei? Eu chamei de imprime. 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 Eu não preciso passar o item porque já é ele mesmo, tá? Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu quero imprimir? Só pra gente fazer parecido aqui. Eu. Então meu primeiro parâmetro. O meu segundo parâmetro é a informação. E o meu terceiro parâmetro é o próximo. Como eu já chamei o right line, ele já põe um barra n pra mim no final. E agora vamos passar as informações. A primeira coisa é o seguinte. Quem sou eu? Então vamos dar uma olhada nesse this aqui, tá? O this, ele tem algumas coisinhas aqui que eu posso usar. Equals. Get hash code. Tudo isso aqui já veio de graça, tá? Get type. E várias outras coisas que eu criei aqui. Tipo próximo e por aí vai. Eu tenho acesso ao info e o próximo porque eu já estou dentro da classe item lista. Só que eu também tenho um toString aqui, tá? Ele vai retornar uma string que representa esse objeto que eu estou. Então seria mais ou menos como se fosse o endereço lá que eu fiz em C, mas não é, tá? Se eu não escrever nada aqui, ele já vai chamar o toString automaticamente pra mim. Quem que é o info? O info é o item, que é o this, info. E quem que é o outro parâmetro? É o item, que é o this, próximo. Então vamos ver isso aqui funcionando. Chamar exatamente na mesma ordem aqui. O imprime 1, 2 e 3. Vamos ver o que acontece. Olha só. Isso daqui é um string que representa aquele objeto, que é um objeto do tipo coltec, ponto, lista encadeada, ponto, item lista, tá? É um system 32. Então isso daqui é um string que ele colocou lá representando esse objeto. O 10 e aqui a mesma coisa. Só que observe que não dá pra distinguir um do outro, tá? Mas vamos continuar aqui nossa impressão pra gente ter uma ideia, tá? Então, aqui tem objeto, então ele chamou o método pra imprimir aqui também. E aqui era nulo, ele não conseguiu imprimir nada. Mas só pra gente ter uma ideia, que eu não tenho essa questão do apontador, né? Do ponteiro aqui. Agora será que não tem nada que eu possa usar? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse getHashCode aqui, que ele me dá um código hash, né? Um hashCode do meu objeto. Então ele pega o meu objeto, passa por uma função que não é o objetivo desse vídeo aqui. Ele vai passar por uma função e vai gerar um número. Esse número representa esse objeto, tá? Então eu vou usar o getHashCode. Nós vamos ver isso aqui, ó. Vou chamar o getHashCode aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Olha só, então eu tenho aqui o 46, o 80. Aí eu vou imprimir o próximo. Olha só. Agora eu vou imprimir o próximo. Opa! Qual que é o problema aqui? O problema é exatamente o mesmo que eu tive aqui, tá? Porque quando o meu objeto é nulo, eu não tenho condição de acessar nenhuma propriedade, método, nem nada dele. E o próximo do último item, vamos lá, o próximo do último item é nulo. Aqui, ó. Então, se ele é nulo, eu não posso chamar esse getHashCode aqui, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui que não é a melhor das soluções, mas só pra gente corrigir esse problema aqui. O meu objetivo aqui é outro. Então, vamos lá. Se esse cara aqui for nulo, então, vou colocar nulo, se não, é o próximo dele. Faltando um parênteses aqui. Qual que é a reclamação? Ah, tá. Porque ele não consegue passar de nulo pra int. Ou então, eu posso colocar zero aqui, porque esse tipo aqui não me permite essa conversão. Vou colocar isso aqui, ó. Só pra poder... Não é a melhor das soluções. Só pra gente conseguir imprimir nossa lista aqui. Tá? Então, não é a melhor das soluções, mas vamos lá. Quem que é o primeiro da lista? É o 15. O 15 aponta pro 46, que é o 10. O 10 aponta pro 80, que é o 20, que aponta pra nada. Tá? Por que que eu não preciso me preocupar com o fato do item ser nulo? Porque ele já vai levantar uma exceção quando eu chamar ele, tá? É equivalente a eu passar lá um dis que é nulo. Mas não tem essa possibilidade. Tá? Porque senão eu não tenho o objeto. Então, eu não preciso me preocupar com esse caso aqui. Mas eu preciso me preocupar com isso aqui, ó. Porque o próximo pode não ter aquele getHashCode lá. E aí, eu vou fazer agora a mesma ideia do imprime aqui. tá? Então, eu vou voltar aqui pra lista. Não preciso falar qual é a lista, né? Porque o imprime já é do objeto da lista que eu quero imprimir. Vou pegar essa mesma ideia aqui. Então, eu vou passar por todos os itens, tudo a mesma coisa. Só que eu não tenho o pointer, né? Eu tenho um item lista e nós já vimos que o item lista ele ele é sempre uma referência. Aqui eu tenho que colocar public, né? Porque senão eu não consigo acessar. o que é que ele tá reclamando aqui? Ah, faltou o tipo dele, né? Porque depende do tipo que eu passei na hora de criar a lista, tá? O printf a gente substitui por console.writeline não precisa desse barro n não é com porcento i e aqui não é com seta a lista sou eu mesmo então é list.número de itens aqui eu também não acesso com a seta a lista sou eu mesmo então é list e eu acesso o primeiro tá? só estou mapeando de uma linguagem pra outra mas o algoritmo em si é exatamente o mesmo o nulo aqui em c-sharp é minúsculo aqui o imprime já é do objeto então eu vou trocar pra imprime né porque em c eu preciso falar sobre qual item eu quero imprimir e aqui não o imprime já é desse objeto e aqui o próximo é igual atual próximo que pode ser minúsculo aqui também não não pode não porque são classes diferentes e eu só exportei essa propriedade próxima aqui e aqui então vamos ver como é que fica essa impressão número de itens 3 15 que aponta pro 46 que é o 10 que aponta pro 80 que é o 20 que aponta pra nada tá então mesmo comportamento do outro e vou fazer agora também a mesma ideia pro procura item tá então ele retorna o que ele retorna um item lista de dados item a função chama que aqui é método procura item dados item valor valor né isso exatamente só pra poder ficar igualzinho vou pegar tudo isso aqui na verdade eu posso pegar o de cima aqui que já tá melhor mapeado vou tirar essa informação e o imprime vira a comparação então vou copiar isso aqui e como não tem essa seta o atual se um é igual é cadê peraí atual é um item da lista eu preciso comparar os valores ah só que o valor dele o info não tá exportado então a gente vem aqui e olha só eu tenho a propriedade próximo mas eu não tenho a propriedade info então vou criar ela aqui vamos supor que eu queira só get também pra poder não trocar o valor beleza os tipos são iguais deixa eu ver aqui dados item e dados item por que que é que ele tá reclamando porque porque ele não sabe comparar os dois se não me engano isso aqui não é exatamente a mesma coisa tá é porque ele tá comparando se esse cara é igual é esse cara então não é exatamente a mesma coisa porque são objetos diferentes então depois a gente tem que ver como é que faz a comparação no caso no caso de inteiro ele sabe comparar mas se eu tiver uma classe mais específica aí eu tenho que ensinar ele a comparar tá e se eu cheguei aqui é porque eu não encontrei nada só que aqui é minúsculo então vamos testar essa mesma ideia aqui endereço busca item endereço busca item e eu vou pegar minha lista e vou procurar por 15 e eu vou chamar o emprego só pra gente ver o que é que acontece aqui tá então vou fazer a mesma coisa 15 10 20 e 17 vamos ver endereço busca item endereço busca item eu procurei pelo 15 achei achei o 15 imprimi beleza vou procurar agora pelo 10 achei o 10 vou imprimir beleza vou procurar pelo 20 achei o 20 imprimi agora vamos dar uma olhada o que vai acontecer aqui eu vou procurar pelo 17 não vou encontrar como eu não encontrei o 17 o endereço busca item é nulo então se ele é nulo ele não tem o método imprime tá então como ele não tem o método imprime ele vai levantar uma exceção aqui tá porque esse carinha aqui é nulo e aí ele não tem o método imprime só pra mostrar pra vocês que eu tenho que fazer um tratamento especial no caso quando a minha referência é nula tá então eu vou colocar um try catch que é assunto mais pra frente ou eu vou testar se ele é nulo pra não imprimir entendeu então vou fazer alguma coisa do tipo aqui então por exemplo se endereço busca item for diferente de nulo aí sim eu imprimo se não não encontrei o item 17 por exemplo que é o que eu tava procurando aqui tá então vamos lá endereço busca é nulo então ele vai entrar no else não encontrei o item 17 beleza e agora pra poder fazer isso aqui em java é basicamente copiar e colar de de ser sharp porque é tudo a mesma coisa só vai mudar a questão da propriedade aqui tá e em java ao invés de ser int vai ser intg então vamos dar uma olhada aqui item lista eu preciso de obter a informação então vou pegar isso aqui vou só colar aqui pra gente ter uma ideia porque ele vai ser public vai voltar um dados item do mesmo jeito só que agora é get info porque eu estou mapeando esse get aqui então pronto tem a mesma propriedade info get aqui e o imprime e o imprime deixa eu pegar aqui tá aqui por cento de aqui por cento de aqui por cento de vamos dar uma olhada o this vamos ver o que eu tenho mais próximo é esse hashcode aqui então ao invés de ser get hashcode é o hashcode pela mesma razão que eu não tenho como imprimir o endereço do objeto então vou usar esse hashcode aqui aqui eu vou imprimir o info e aqui vou fazer a mesma coisa com o próximo só que ele chama hashcode vamos dar uma olhada nos parênteses aqui beleza essa linha ficou terrível mas deixa eu dar uma organizada mais ou menos aqui só para a gente manter então o que esse imprime aqui vai fazer vai imprimir o hashcode vai imprimir aqui é dadositem então é dadositem então é dadositem toString então não é d né é s e aqui também é um número então é d ainda beleza imprime um item agora eu vou pegar a lista como é que eu imprime da lista? ao invés de ser console.writeLine é system.out.println para eu não ter que ficar concatenando essas strings aqui eu crio uma string beleza beleza eu não tenho a propriedade próximo então eu tenho que usar um get próximo e aqui a mesma coisa eu não tenho console então eu uso system.out.println então vamos lá fazer o teste aqui vamos imprimir é falta o procura também né mas vamos fazer um teste de cada vez aqui eu imprimi os itens e depois imprimi a lista inteira então vamos lá é toda hora eu esqueço shift f6 não não contra f5 decorei ainda decorei o atalho errado então vamos lá então vamos lá imprimir o item 1 beleza imprimir o item 2 imprimir o item 3 então vamos dar uma olhada aqui o 15 é o primeiro ele aponta para o 12 o 12 o 12 é o 10 que aponta aqui para o 10 que é o 20 que aponta para nada agora vamos dar uma olhada no imprimi aqui número de itens 3 e aí na ordem certa 15 que aponta para o 12 o 12 é o 10 que aponta para o 10 o 10 é o 20 que aponta para nada e agora vamos fazer a questão da busca que é a mesma ideia aqui então procura item o algoritmo é o mesmo para todos só tem o mapeamento da sintaxe aqui por isso que eu estou copiando e colando e o vídeo que era para ser curto eu não faço a menor ideia de quanto tempo já tem é vamos lá opa colei no lugar errado mesmo para começar é aqui ó agora sim depois eu tenho que colocar comentário para tudo quando eu for disponibilizar o código ele vai estar todo arrumado por enquanto está bem bem avacalhado aqui depois eu arrumo não tem a propriedade próximo então é get próximo que é o método não tem a propriedade info então é get info e vou dar uma olhada aqui o equals é minúsculo e vou dar uma olhada agora então colocar aqui o código de busca de teste né no caso então vamos lá não pode ser int tá lembrando que em java sempre tem que ser uma classe aqui então não pode ser um tia primitivo intg aqui não tem problema porque ele vai mapear um int em um intg e aqui é aqui gente eu posso fazer isso aqui também tá mas para poder manter o padrão e o nome da classe com letra maiúscula então vamos lá então vamos procurar o 15 vou dar uma olhada aqui nas variáveis endereço busca vamos expandir achou 15 beleza imprimiu o 15 tô procurando o 10 achou o 10 imprimiu tô procurando o 20 não sei porque que tá demorando atualizar aqui não sei porque que não atualizou mas ele achou o 20 né tanto achou que ele imprimiu aqui ó agora o 17 ele não vai achar beleza não achou então o que que ele vai falar não encontrei não encontrei o 17 tranquilo gente então esse vídeo a intenção era ser curto acabou que ficou nada curto ficou até longo mas a gente acabou de ver como que eu faço eu faço a impressão do item da lista como eu faço a impressão da lista inteira então eu percorro a cadeia de itens lista e como eu faço a busca que é a mesma ideia da impressão só que ao invés de imprimir eu comparo se é o item que eu tô buscando se é eu retorno o endereço se não eu vou até chegar ao final dela então tranquilo 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 sei um monte de nenhum